Música Ois pessoal, daqui, falo fulmonas e sejam bem-vindos ao novo episódio de Prison Break. Esta é a história de um prisioneiro que tem que se tornar milionário para sair desta prisão. Eu quero agradecer todo o apoio no primeiro episódio. Vocês se destruíram, esmagaram e aniquilaram o Gostei. E eu espero continuar a contar convosco que neste episódio nós vamos chegar até à E3. Esse é o nosso objetivo. De qualquer forma, nós temos que apanhar alguns itens. Portanto, eu já tenho aqui uma madeira e umas picaretas bem overpowered. E vocês esmagaram tanto o Gostei que o Admin disse que neste episódio eu já podia utilizar uma das minas novas. Mas, portanto, vou poder usar uma mina. Ok, mas vamos poder utilizar uma mina mais overpowered que tem mais itens novos que o normal. Portanto, é isso que nós vamos exatamente fazer. E relembrar uma coisa que mais marcou a nossa infância. O Super Techno Phenom. Eu vou mostrar uma que se chama Hustler. que eu já tinha mostrado em Prison Break 2. Novamente, algumas das coisas que eu estou a mostrar aqui já estavam na série. Já existiam. Mas há algumas coisas que vão ser novas. Eu próprio falei com o Owner e ele disse-me que tinha em plano novas missões. Novas minas e tudo mais. Novas minas? Tem aqui alguns Fanonings bem bacanas da vida. A agradecer. A dizer que são brutais. E realmente são. Que são demais. Eu queria agradecer tudo o apoio. Eu não estava à espera que as pessoas fossem gostar outra vez da série. Claro, depois tem aquelas pessoas a dizer-me que o Phenom gosta de piroquias. Rabeta. Coisas assim. Normalmente são pessoas que têm o pinto pequeno. Vocês sabem que há pessoas que têm sempre o pinto pequeno. E demonstrar isso às outras pessoas. Mas é sempre engraçado gozar com eles. De qualquer forma, eu vou utilizar uma das picaretas novas. Que eu não devia já usar por ser overpowered. Mas eu vou usar a picareta explosiva. Que me foi dada no início pelos administradores. Esta picareta é a melhor. Ok, olha para isto. Olha para isto. Ok, vou apanhar isto. Ok, vou apanhar mais este diamante. Já temos dois diamantes. E neste episódio nós vamos sem dúvida sair daqui. Portanto, como se estupam a dizer. Pessoal, na antiga mitologia Phenonástica. Vamos ativar o Super Tecno Phenom. Estou rico com diamantes. E pai, gane. Terminámos o nosso Super Tecno Phenom. E conseguimos ouro, diamantes e algum dinheiro que eu já vendi. E já temos 4.600. Agora temos que encontrar uma forma de vender isto tudo. Vamos voltar ao spawn, pessoal. E vamos tentar encontrar uma forma de vender estes itens. Vocês sabem como. Nós temos que, primeiro que tudo... Eu quero também comprar uma cela. Vou ter uma cela em que vocês vão poder vender os vossos itens por valores super altos. Porque eu não quero saber do dinheiro. Eu quero saber dos Phenonings e da fama e do sucesso. Porque é o mais importante. Portanto, o que nós vamos fazer agora é encontrar alguém que nos queira vender. Eu vou só mostrar rapidamente. Se nós quiséssemos, podíamos... Por que é que tem pessoas tão simpáticas nos comentários? E depois de pessoas tão rudes a insultar com um pinto pequeno? Novamente. Não faço ideia. Mas é sempre demais ler os comentários. Podemos vender aqui a nossa redstone, como vocês podem ver. E a nossa lápis. Olá, pessoal. Com um nariz bem lindo. Ele não tem nariz. Por que é que eu estava a falar tão bem do nariz dele quando ele não tem um nariz? Tu devias ter um nariz. Devias arranjar um nariz. Ok. Vamos vender todas as nossas coisas. E eu preciso arranjar comida. Rapidamente. Vamos sair daqui agora. Isto torna-se um pouco complicado de gerir porque muitas pessoas aqui ao mesmo tempo dá sempre confusão. Mas agora podemos encontrar... Está aqui o Snoop Dogg! Snoop Dogg! Finalmente encontrei! Parece que encontrei um dos melhores negócios. Nós podemos comprar aqui ou vender os nossos diamantes por 310 dólares. Tem aqui também um bloco de diamante por 2790. Que é basicamente exatamente a mesma coisa que vender. Portanto, um diamante de cada vez. Eu não sei se isto vai chegar. Não sei se vai ser suficiente. Eu acho que não. Ok. Tenho 13.200. Será que ele quer também blocos de ouro? Eu acho que não. Portanto, nós vamos ter que encontrar outra coisa. Eu podia fazer uma coisa super overpowered. Utilizar o kit. O kit, por exemplo, Hustler. Que é o que nós temos desbloqueado. Mas nós não vamos fazer isso. Eu quero jogar da forma correta. Como se fosse um player normal. Claro que eu já obtive alguns diamantes. Que não foi da forma normal. Mas que eu podia ter obtido naquela outra mina. Vamos continuar a vender coisas pessoal. Vamos continuar a vender. E já há mais dinheiro. E já temos dinheiro suficiente. Eu não consegui vender. No entanto, estes Goldingas que eu tive a derreter. Para alguma razão é impossível. De forma alguma conseguir vendê-los. Estou o que a dizer? Onde é que está o fe... Oi, eu ouço e leio tudo. Cara pervertida. Para alguma razão estava com uma expressão. Para alguma razão estava com uma expressão. Se é que vocês me entendem. Não sei o que é uma expressão. Ok, mas já temos bastante dinheiro. E vejam que isto só vende por 300. Ou seja, ele quer me tentar enganar. Aqui podemos vender Goldingot por 180. Não é mau, ok. Mas não é muito dinheiro. Como vocês podem ver. Já temos 30 mil. Eu acho que vou subir de nível pessoal. Neste episódio. Ele já não tem dinheiro. Ou seja, só consegui vender aqueles 25 que eu tinha. O que nós vamos fazer agora pessoal. É subir de nível. Eu acho. Vai ser a nossa primeira evolução. A evolução mais interessante de todas. Porque é a primeira de sempre. Eu não sei se as pessoas estão preparadas. Eu não sei se elas estão preparadas para isto. Ok, vamos até ao spawn. Eu vou até perguntar. Será que as pessoas estão preparadas? Pessoal, estão preparados. Eu acho que ninguém está preparado para isto. Eu não sei escrever. Eu estou doido. Isto tem a ser o momento chave para isto pessoal. Isto tem a ser o melhor momento da minha vida. Ninguém está preparado. É só o pessoal a dizer. Não, eu não quero saber, Fennan. Sim, obrigado. Pessoal, 3, 2, 1. Ok, isto não é 3. Isto não é 3. E ganhamos 100. Obrigado pessoal. Eu sabia que podia confiar em vocês. Obrigado. Obrigado. Ok. Uma coisa que aconteceu é que abriu também o parkour. É uma coisa que vai acontecer mais à frente. Eu suponho que posso mostrar o que é que acontece lá. Se bem me lembro ainda, era por aqui. Certo? Yep, está ali. Uau! Estas pessoas querem matar! Corre, Fennan! Aqui era o parkour. Se bem me recordo, nós podíamos fazer um parkour bem estranho. E ganhávamos muito dinheiro. Ficávamos milionários. Só que não. O que nós temos que fazer é completar este nível. Basicamente, e chegar até ao final. Parece tão fácil, certo? Não é. Ok. Eu não posso saltar aqui. Vamos descer ainda mais. É! Comida! Finalmente! Ok. Ah! Ok. Sou o rei do parkour. Eu tinha que fazer este salto. Ok. Não sei como é que aquela pessoa morreu, mas... Não interessa. Nós vamos continuar porque nós somos parkoureiros. Ok. Ok. Ai! 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 Ok. Isto está fácil demais, pessoal. Eu faço isto de olhos fechados. Olha-lhe, eu de olhos fechados. Brincadeira. Nunca faço um parkour de olhos fechados. Provavelmente morrem. Ao meu olhar, assim. No jogo, claro. Espero que na vida real não. Isto era... Isto era mal demais. Mas temos aqui este parkour que é bem fácil. E que eu acho que não vou completar hoje. Porque... Ah! Porque eu falhei! Mas eu vou completar mais à frente... Não sei! Eu perdi os meus hitams! Não! Não! Ah! Ok. Não! Estes não são os meus hitams! Eu perdi os meus hitams! Porquê? Mas é, pessoal. Eu acho que nós vamos terminar por aqui. Não! Não vamos nada. Nós primeiro vamos comprar a nossa cela. Eu vou mostrar onde é que ela fica. Se vocês quiserem vir cá. Eu estou a utilizar a versão... Acho que é... Funciona a 1.8 ou a 1.7.10. Nós subimos aqui. Pelo que eu sei. Subimos deste lado. Para de insultar os meus feroninhos! As pessoas mal criadas! Como pinto pequeno! E que não têm vergonha na fronha! Vergonha na fronha! Uau! Isto é uma bela frase que eu devia colocar numa t-shirt. Para de ter vergonha na fronha! Ok! E supostamente aqui vai estar... Esta vai ser a minha prisão. A minha cela da prisão. E... Bem! Cá está, pessoal! Temos aqui a nossa cela! Vejam! Esta vai ser a nossa cela que eu falei. Nós estamos nesta área. Ok! Eu vou já colocar aqui a minha... A minha bancada. Trabalho e não tenho madeira. Ótimo! Eu queria colocar aqui alguma coisa à venda. Pessoal! Alguém tem madeira? Vamos colocar aqui um baú e nós vamos colocar coisas aqui à venda. Eu não sei bem o quê. Mas vai ter aqui bastantes coisas mesmo. Mas é, pessoal! Muito obrigado pela vossa companhia. Está caótico na minha cela! Quando vierem cá, se quiserem vir cá, claro, vai ter coisas à venda. Certamente! Ah! E... É! Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal! Digam-me se querem que eu continue. Eu tenho certamente coisas novas e interessantes para vos mostrar. Os admins estão... Uau! Vocês têm sido demais mesmo a apoiar esta série. E os admins querem ver isso mesmo. Portanto, se vocês curtirem da série, esmagam o que está. Eu conto convosco se nós esmagarmos este episódio e se chegarmos, sei lá, a 10 mil gostei. Eu acho que consigo mostrar coisas novas já no próximo vídeo. Que é já amanhã ou algo assim. Mas é. Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal! Um abraço! E até à próxima! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti